Olha, a bronca de hoje é aqui no ramal Madeiro, que tem acesso pela estrada de Porto Acre, mais ou menos quilômetro 11. Entra no ramal do Madeiro, vem toda a vida nele. E aí nós estamos na rua Maria José. Eu não sei nem como é que diz que é rua, meu amigo. Porque a situação aqui, meu amigo, não é fácil. Só de você olhar aqui, já parece mesmo aquelas colônias, aquelas colônias que quase não vai ninguém, só que tem dezenas e dezenas de famílias que moram aqui. Segundo a informação dos moradores, aqui tem pelo menos três loteamentos, ou seja, tem várias ruas, tem os três loteamentos e tem muitas pessoas que moram. Mas benefício aqui não chega de jeito nenhum. Se você observar aqui no ramal, olha, está cheio de cascalho, resto de construção que os próprios moradores colocam já para amenizar a situação, porque senão não consegue passar veículo de jeito nenhum. Só que não tem bolso que aguente, meu amigo, com tanto entulho para jogar aqui. E outra, está começando o período invernoso, vai chegar o dia aí que vai chover, dia sim, o outro também. E aí a situação começa a ficar complicada, porque o paliativo que os próprios moradores fazem acaba não servindo mais. Se não for realmente uma ação da prefeitura para organizar aqui direitinho, fazer uma raspagem, jogar um cascalho, fazer nem que seja o serviço paliativo, dona Dejanina, a senhora não vai conseguir chegar em casa mais. Se não ajeitar aqui, com essa chuva não consegue chegar em casa, porque nós passamos por um atoleiro ali, que a gente só conseguiu passar porque hoje o sol foi muito quente. É verdade. A gente vive aqui esse dia a dia. No inverno fica difícil. Eu já me senti em situação de problema de saúde. Meu vizinho, inclusive, ele está aqui. O senhor Mário foi que me levou. Por quê? Porque o SAMU não entrou no inverno. Estava com dois anos isso que aconteceu. E aí eles nunca vêm fazer. A gente pede, a gente vai lá, a gente fala com um, fala com outro. E até hoje está aqui o nosso ramal. É nessa situação. Eles vieram o ano passado, o ano atrasado, arrumaram o ramal lá para cima, onde faz a curva, lá para o outro loteamento, e aqui é esquecido. Sem contar que o ônibus escolar entra aqui dentro, desses loteamentos para pegar aluno. Entendeu? E aí o restante que a gente coloca de concreto, de cascalho, o ônibus leva tudo. E aí a gente fica vendo navios. Quantas vezes ontem mesmo eu cheguei aqui na minha casa, só Deus sabe como eu cheguei. Escorregando, cai aqui, cai lá. Eu já tenho 63 anos, trabalhei minha vida inteira. Hoje eu estou aposentada, mas eu mereço respeito. Com certeza, com certeza merece respeito. Está aposentada porque contribuiu, porque trabalhou, não ficou com as pernas para cima, não. E o que ela está falando aqui, olha, é bastante relevante. O pouco de serviço que os próprios moradores fazem, acaba sendo destruído pelos ônibus escolares. Mas é claro, os ônibus precisam passar. O morador está reclamando? Está, com razão. No entanto, o que falta realmente aqui é uma ação do poder público. Volto a frisar. No período agora de chuvas, vai ficar muito complicado, hein, seu Mário? Vai ficar complicadíssimo de entrar aqui realmente nesse período de chuva. Porque uma chuvinha que dá, o negócio fica liso. E tem um trecho ali, vários metros, que carro pequeno não passa. Com certeza, Rose. Boa tarde. E aqui a situação é essa sempre, entendeu? As caçambas que vêm com material aqui, mesmo no inverno, quando dá uma estiada, eles aproveitam e entram, entendeu? Com peso absurdo, entende? E isso vai acarretando que vai sumindo o concreto. Você olha assim e fala, pô, mas já botamos tantas carradas de concreto aqui, cadê o concreto? Até os moradores que contribuem, às vezes eles desconfiam. E dizem, pô, mas já dei dinheiro para botar aqui. Por que não resolveu? Porque some. Não é feito um serviço de drenagem, não é feito um serviço de paliativo, de troca de bueiros, entendeu? Colocar bueiros. Porque se não tiver bueiros, como é que essa água vai passar? Ela vai vir, vai fazer aquele escamalhão que chamam, né? Que vai ficar aqueles buracos que vocês passaram ali. Está ficando profundo. E aí, bate um carro dentro, você tem que pagar uma manutenção do seu carro. E aí, a gente vai atrás de quem? Vai ter que tirar do bolso, né, Rose? Infelizmente. E olha, a gente acaba, eles estão nessa e a gente acaba vindo para cá também, está nessa com eles, porque a nossa obrigação, enquanto jornalistas, enquanto formadores de opinião, é dar voz a esse povo que a voz, o pedido, não consegue chegar. Se chega no poder público, mas não é atendido. Então, a gente vem aqui e mostra realmente a situação. Hoje, volto a frisar, fez um sol bem quente, então parte do ramal está seco. Mas tem uma parte que está, um atoleiro, que mesmo com o sol de hoje, fica complicado passar. O carro fica querendo atolar, bate o peito do carro, é uma confusão doida. Isso, quando começar a chover ainda mais, a tendência aqui é realmente veículos pequenos não passarem. E aí, a pergunta é, como ficam esses moradores? As imagens são de Cléristo Amorim e Rose Lima, para o Gazeta Alerta.